Em Mantena, algumas pessoas em atitudes suspeitas foram vistas próximo à Praça da Bíblia, na região central da cidade, o que motivou a ação da Polícia Militar. Durante patrulhamento dentro do pátio da rodoviária, um homem da cidade de Barra de São Francisco foi abordado. Foi encontrado com ele uma bucha de maconha, uma sacola de presente com aproximadamente 200 gramas de crack e 100 gramas de pasta base de cocaína. Um celular e quantia em dinheiro também foram apreendidos.